Mãe Longe da senhora Mas que tua lição de vida Jamais me permita Desapontá-la um dia Mãe Tudo que há de bom em mim É fruto do teu amor Me orgulho tanto Que a Deus só sei pedir Mãe Tudo que há de bom em mim É fruto do teu amor Me orgulho tanto Que a Deus só sei pedir Deixa a minha mãezinha viver aqui Mais uns mil anos Mamãe, eu te amo E me orgulho tanto Amém 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 Legenda Adriana Zanotto